Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, hoje eu tava aqui, né, finalizando essa encomenda e daí entraram, na verdade, vários pedidos de porta-copos. E aí, assim, eu tava só separando os barbantes pra poder começar as encomendas de porta-copos e eu trouxe aqui as sobras de barbantes que tem em menos quantidade pra deixar fácil pra fazer a embalagem. Aquela embalagem lá da papelaria que eu enrolo o cartãozinho na envelope e tal. E olha só, tô pegando essas sobrinhas bem pitiquinhas, assim, gente, ó. A gente, às vezes, guarda por tanto tempo, então tira daqui, faz uma bolinha e acaba ficando, né? Então, eu tô deixando fácil, tô deixando aqui a amostra mesmo, assim, o mais facilitado possível pra poder utilizar. Tem uns que tem um pouquinho mais, tem uns que tem um pouquinho menos. A minha ideia era fazer porta-copos com esses aqui. Só que o que acontece, né, não dá pra fazer, quando é encomenda, como na maioria das vezes eu trabalho sob encomenda, não dá pra fazer dois, três, quatro. Então, eu decidi que essas sobrinhas aqui, mesmo que eu tenha algum outro parecido, eu vou usar logo nas embalagens pra finalizar logo, até o final mesmo, desocupar esses cones aqui. Eu sempre guardei, gente, muita sobra de barbante, mas não é pouca, não, é muita sobra de barbante. Sabe de você ter três, quatro, cinco caixas de sobra de barbante? Só assim, ó, de tiquinho. Aí teve uma época que eu falei assim, ah, eu não vou guardar mais no cone porque ocupa muito espaço, então eu fazia bolinha e guardava. Eu, eu mudo muito essa minha opinião, mas nesse momento aqui eu tenho achado que quando você desenrola, tira aqui do cone e faz uma bolinha, parece que ele suja mais fácil, sabe? Você deixa ali e vai rolando de um lado pro outro. Eu já tive a fase onde coloco no saquinho de plástico, fase onde coloquei na caixa e agora eu tô nessa fase, assim, de deixar no cone, porém, acabar com elas logo. E é isso que eu vou fazer. Essas aqui são as sobrinhas dessa, desses últimos dias, hein, né, dos últimos três dias. Vai tá fácil aqui, vocês vão ver, me ver usando nas embalagens de papelaria. Gente, comenta aí o que vocês fazem com essas sobras pra não acumular de verdade, sabe, de verdade, verdadeira. E bora crochetar porque barbante parado não vira crochê. A primeira encomenda que eu finalizei, ó, são porta-copos cor de rosa. Esse aqui é o modelo coral, já tem o passo a passo aqui no canal e tá tudo sem arrematar, tá vendo? São seis peças pra uma pessoa, toda em cor de rosa mesmo. Então, eu já fui fazendo e deixando prontinho. Eu peguei também uma sobrinha de barbante que eu tinha, sabe? Um cone que tinha uma quantidade, assim, relativa, que eu sabia que daria pra fazer esse porta-copos aqui. Pra fazer esse porta-copos, ele gasta pouquinho barbante, porém, você tem que se organizar, porque senão você acaba, né, pegando uma quantidade, chegando o quinto, acaba o barbante. Ou não dá pra finalizar o sexto, sabe? Então, olha só. Em média, eu gasto ali 21 gramas. Eu colocaria, então, arredondando, assim, pra 25 gramas, ó. É 21 também. Às vezes é cravado, né? Ó, 21 também, ô louco. Fazer todos, ó. 21, rapaz, vou pôr tudo no 21. 21. Será, hein? E, gente, 21, caraca. Ó, vou pôr tudo junto só pra gente, né, parar de acreditar, ó. 42. 64. 85, né? 106. E 128. Então, por exemplo, pra fazer 6 porta-copos, eu precisava de uma sobrinha que tenha ali aproximadamente 130 gramas de barbante. Assim, eu conseguiria fazer vários porta-copos, né? Ou, pelo menos, um kit de porta-copos. Lembrando que eu sempre peso, pra ter uma noção de quantas gramas eu gastei, eu sempre peso com os fiapos aqui, antes de arrematar. Porque se você arrematar primeiro, ele vai dar um pouquinho a menos, né? E, quando você for fazer uma outra achando que aquela quantidade daria, não vai dar. Ó, outra pessoa pediu 4, aqui, todo em lilás. Então, lá na minha loja eu coloco assim, o cadastro individual e cadastro também com peso total. Com peso total, não. O kit, por exemplo, 4 peças, 5 peças. Aí, varia muito do modelo que eu tô fazendo lá. Mas, olha, pra vocês verem. Esse barbante lilás aqui, essa sobrinha, ela tava um pouquinho mais fina. Então, olha, eu colocando aqui, ó, 19 gramas. Mas, ainda com as partes do arremate também, também, 19 gramas. Hoje, eu tava inspirada pra fazer tudo no mesmo, na mesma tensão, do mesmo jeitinho, hein? Ah, que 18, que eu já tava ficando até desconfiada da balança, né, gente? E esse aqui, 19 também. Então, pra fazer 4 porta-copos. Mas, nesse modelo aqui, que tá o barbante um pouquinho mais fino, quando o barbante é um pouquinho mais fino, ele pesa um pouquinho menos mesmo. Então, ó, eu gastei 74 gramas. Então, por exemplo, se eu tivesse um cone ali com aproximadamente 75, 76 gramas, eu já sei que dá pra eu fazer 4 porta-copos. Gente, eu tava aqui no meio da produção, né? E aí, chegaram, eu comprei algumas coisas pela internet, eu acabei de receber, e veio um bilhetinho, eu quero mostrar pra vocês que a gente não precisa fazer muita coisa, sabe? A gente pode fazer o melhor, o melhor que a gente puder, com aquilo que a gente tem. E esse bilhetinho que veio junto aqui, é uma prova disso. Eu vou mostrar pra vocês, é bem simplesinho, mas é só pra vocês entenderem que não precisa se desesperar, porque você não consegue fazer coisas maravilhosas, bilhetes maravilhosos. Faz uma coisa simplesinha também. Ó, o bilhetinho que veio, veio assim, ó, bem simplesinho. Em preto e branco mesmo, numa folha de sulfite, tá cortado assim, você vê que cortou mais ou menos, né? Às vezes a pessoa não é muito boa no corte, né? Cortar com tesoura é um pouco desafiador, mas, gente, cortar com a guilhotina também é, viu? Eu tô com as minhas unhas assim, ó, só pela hora da misericórdia, que hoje foi dia de lavar roupa na mão, né? Triste, mas é a vida. Olha só, aqui tá escrito assim, ó, Obrigada por nos escolher. Seu pedido foi embalado e enviado com todo o carinho que você merece. Esperamos que goste. Não se esqueça de registrar e nos avaliar no aplicativo. Ah, sim. Como é que é o nome da marca lá? Mas vocês viram que mensagem simples? Mas é uma mensagem simples que faz a pessoa ler e entender. Olha, por trás disso aqui tem uma pessoa que tá preocupada de enviar um cartãozinho. Uma vez uma pessoa comentou assim, Ah, a gente compra de lojas caras, né? E eles não mandam nada. Não mandam um cartão, não mandam um brinde, não mandam nada. Sim, mas eles já tem nome, gente. Eles já tem... Você não entra numa loja cara e eles precisam te convencer a comprar. Eles já conquistaram esse status, vamos dizer assim. Mas no começo você pode ter certeza que eles estavam que nem a gente, conquistando o cantinho deles e tentando fazer um diferencial. Toda loja, quando começa, ela tem que ter um diferencial. E na maioria das vezes, principalmente assim, produtos que nem o nosso que é feito à mão, o diferencial, ele pode ser esse toque mesmo especial, esse ensinamento que a gente acaba dando pro cliente de que produtos feitos à mão, eles fazem parte e melhoram, transformam a vida de muita gente. Pessoas que estão em casa trabalhando, cuidando dos filhos, fazendo o seu melhor, né? E tá ali arrumando tempo pra fazer uma coisa. Às vezes, gente, nem tem... A pessoa nem tem uma outra opção. Ela precisa trabalhar e ela viu ali no artesanato, no crochê ou na papelaria, seja lá o que for, a única alternativa pra que ela possa conciliar o trabalho com a criação dos filhos, o trabalho com o cuidado. Às vezes, ela tem uma mãe, um pai, um marido, um filho mesmo que é especial, que precisa de um atendimento especial. A gente, quando tem filho, a gente tem medo de deixar com outras pessoas, tem medo de... E, na maioria das vezes, o medo, ele é superado até pelo fato da gente não poder pagar alguém pra ficar. Eu lembro quando eu tinha os meus pequenos, eu até queria voltar pro mercado de trabalho, voltar a trabalhar, mas o valor que eu tinha que pagar pra alguém pra cuidar dos meus filhos não compensaria. Eu arrumar um emprego pra ganhar um salário mínimo, sendo que eu ia pagar praticamente um salário mínimo pra alguém cuidar deles. Então, eu sempre, né, tinha isso em mente, que eu cuidaria dos meus filhos em casa, então eu fui fazendo tudo que dava. Uma das coisas que eu fiz foi vender catálogo da Avon, Natura, eu vendi... Depois que entrei nesse meio do artesanato, eu vendia ponto cruz, aí crochê, tapete, biquinho de fralda, sabe? Biquinho de pano de prato. Gente, eu já fiz de tudo nessa área aí do artesanato, tentando de tudo mesmo, por quê? Porque é uma coisa que transforma a vida, né? E eu levou aqui, tantos anos depois, trabalhando única e exclusivamente com isso, sem a necessidade de ter nenhum tipo de complemento. O crochê, ele não é um complemento de renda pra mim, ele é o meu trabalho, ele é a minha renda. Muito legal, né? E agora, bora continuar crochetando. Entraram pedidos de suplá desse aqui, rosa com cinza e branco, e aí eu tinha só uma sobrinha de barbante, gente, rosa, que ia ficar terminando essas bases aqui, fiz esse suplá, fiz essas bases, ficou só um pouquinho no cone. Então, eu adiantei algumas basezinhas, ó, e esses aqui eu pretendo fazer o biquinho em cinza e mandar de brinde. Então, por exemplo, eu tenho quatro, eu vou mandar apenas um como brinde pras clientes que comprarem esse em rosa, cinza e branco. Assim, eu não vou guardar um restinho de cone de barbante, que nem eu falei. Tô tentando esses cones que eu pego pra fazer, já fazer até o final mesmo, finalizar de verdade, sabe? Catou o cone, jogou fora, pôs pra ciclagem, fez o que cada um faz com o seu próprio cone, mas chegar no final do cone e não guardar um tiquinho que nem aqueles que eu tava mostrando no início do vídeo. Daí uma pequena pausa aqui no crochê, gente, é... Vendi, né, uma pessoa entrou em contato e pediu vários rótulos desse de embalar o suplá, ó. Então, eu já... Assim que entra o pedido, se for um pedido que não tem muito detalhe, nada que eu precise editar, alguma coisa assim, eu já pego e coloco pra imprimir. E eu falo assim, assim que entrou o pedido, que é assim que o cliente paga. Depositou, o dinheiro entrou na minha conta, transferiu pelo Pix, né? Que fala a verdade, que esse Pix é uma maravilha, hein? O cliente tá falando com a gente, ele faz a transferência, antes dele avisar que o dinheiro que ele transferiu, a gente já recebe a notificação e o dinheiro já tá na conta. Então, daí ela entrou em contato, né, perguntou quanto que ficava pra enviar pra região dela e pediu, ó, esses daqui do livro, um livro com uma canequinha ali em cima, pediu o coraçãozinho preto, que fica bem destacado. Eu gosto de usar esse coração preto quando eu uso, quando o cliente pede coisas muito coloridas, aí você dá uma suavizada com o desenho preto, assim. Pediu também a canequinha, ó, de casalzinho, né? Muito amorzinho envolvido. Ela pediu o passarinho, esse passarinho tá tão fofinho, então eu gosto muito de olhar, acho que dá uma sensaçãozinha de paz, sabe? Deixa eu ver. Aqui, e acho que tem aqui só o dos... É, aí ela pediu bastante desse aqui, ó. Uma quantidade grande. Aí eu montei um kitzinho pra uma outra cliente, depois eu vou mostrar pra vocês. Ela não tava podendo comprar uma quantidade grande, e ela falou assim que ela não tem muito encomendas, né, que ela tá começando. Então, ela pediu, gente, 10 de cada. 10, 10, por exemplo. Ela pediu só 10 rótulos sortidos, né? Ela pediu também 10 cartãozinho de agradecimento, e 10... Aquele... O cartãozinho de agradecimento é o gratidão, né? E 10 adesivinhos. Então, ficou um kit com 4 coisas, depois eu vou mostrar pra vocês que tá imprimindo lá. Um kit com 4 itens de papelaria diferente, mas ela vai ter só 40. 40 papéis. Então, serão pra 10 pedidos. E vai dar tudo certo, eu tenho certeza absoluta que esse comecinho ela vai iniciar e vai bombar. E logo, logo, ela vai ter muito mais encomendas. Aí, só pra concluir o que eu tava falando ali da papelaria, né? É um kitzinho com 10 peças, ou seja, aproximadamente ali 10 pedidos ela vai enviar pros clientes, a não ser que, às vezes, ela manda um cartãozinho pra uma e guarda o outro pra mandar pra outra. Diferente, né? E aí, conforme for aumentando essa remessa, ela vai pegando o gosto, vai ficando feliz com essa interação e vai também vendo o resultado que ela tem, né? Com os pedidos. Às vezes, você envia um cartãozinho de nada que é o caso desse aqui que eu recebi, ó, e ele faz diferença. É uma coisa que você para um pouco na hora que você tá abrindo pra ler, né? E, às vezes, o retorno é tão legal de clientes que falam assim, nossa, eu amei o cartãozinho. E aí, ela vê que realmente faz a diferença e ela pede mais. Às vezes, você compra dez cartõezinhos e demora um ano pra você usar todos, mas não tem problema. O importante é que quando você começou, você tava animada, tentou de tudo e faz parte. E olha só, gente, entrou um pedido de seis porta-copos cru com a bordinha colorida. Então, eu fiz só a base, as bases dos seis, ó, que vai dividindo esse tempo que a gente tem. É o tempo com a família, é o tempo com o crochê, é o tempo com a papelaria, é o tempo que a gente leva, né, que eu acho que é o tempo que a gente mais gasta, é o tempo que a gente tá conversando com os clientes, né. Às vezes, o cliente tá perguntando coisas, tem dúvidas, e você, às vezes, se você não tomar cuidado, você fica a tarde inteira só tirando dúvidas. Então, eu tento me policiar um pouquinho. Às vezes, eu vejo que eu tô me estendendo ali na conversa, eu vou lá e me corto, porque eu já gosto de conversar, e eu arrumo as clientes que gostam de conversar também. Então, a gente fica ali batendo papo a tarde inteira. tinha uma sobrinha de barbante lilás, aí eu vi que dava pra fazer mais um porta-copo desse aqui inteiro, daí agora acabou o cone. Então, eu vou mandar um desse daqui de brinde com essa encomenda, que ela pediu seis peças, né, do cru com lilás, ó. Então, como deu só mais um, esse aqui já tá vendido, são quatro peças pra uma pessoa só. Aí, eu fiz esse daqui, já vou mandar de brinde, e assim eu eliminei mais um cone. Olha que legal! Então, eu tenho aqui dois cones finalizados, assim, né, zerados. E o que que eu faço com esses cones? Gente, envio pra reciclagem, eu não guardo, eu já guardei muitos anos, teve até alguém dando sugestão, porque agora tá chegando o Natal, de fazer uma árvore de Natal com o cone. Gente, eu desisti dessa história, tá? Não tô trazendo pra minha vida, porque eu já tentei fazer umas coisas, fica tudo feia, eu não uso, e depois nem pra reciclar dá, porque a gente coloca cola, põe tinta, né, daí nem, assim ele tá cru, sabe? O pessoal da reciclagem só pega e recicla. Agora, se você colocar algum produto químico, alguma coisa assim, já não dá pra aproveitar na reciclagem, assim, pelo menos foi o que eles me disseram. Então, depois que eu comecei a dar pra reciclagem, eu sinto que eu tô ajudando o meio ambiente, porque tá indo pra reciclagem, a pessoa pra quem a gente leva é uma pessoa que pega papelão e vende, sabe? Então, eu sinto no meu coraçãozinho que além de tá ajudando o meio ambiente, eu também tô ajudando essa pessoa. Será que tô? Será que não tô? Não sei. Porém, o meu coração acha que sim, e tá tudo bem. Então, olha só, eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas eu vou parar o vídeo por aqui, né? Vocês verem que eu consegui adiantar bastante coisinha. Era pra fazer, vou sentar agora e fazer mais um milhão de porta-copos, mas eu vou finalizar o vídeo e eu venho com tudo pronto em um outro vídeo, tá bom? Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, mesmo sendo curtinho assim, mas que tem ali um pouquinho de conversa, um pouquinho de bate-papo, comenta aqui agora, Lu, eu gosto das conversas, é uma conversa fiada? É uma conversa fiada. Mas não é divertido? Então, comenta aí se você gosta de conversa fiada também aqui sobre crochê, né? Às vezes a gente não tem com quem conversar sobre crochê, então olha aí, conversa comigo. Então, vamos conversar aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê.